O Espírito, Deus, é uma seidade perfeita, pura, indivisível e infinita. Assim, é impossível que exista algum ego, ser, mente ou corpo de natureza pessoal. Espírito é nossa vida. Nossa vida é Espírito. Espírito é nossa mente ou consciência. Mente ou consciência é nosso Espírito. Espírito é nosso corpo. Nosso corpo é Espírito. O Espírito é nosso único ser. Eu ou mim. Incorpóreo. Imensurável. Sem fronteiras. Sem tempo e sem espaço. Inexiste qualquer ego, corpo, mente, ser material ou humano. Inexiste qualquer mortal. Há unicamente mim. Eu sou o Um que é real e presente. Quando esta nova revelação é vista e aceita, deixa de haver doença, sofrimento, dor ou morte. Tão logo se desvaneçam as crenças e ensinamentos. Vendo-nos como mortais, humanos ou humanidade, acabarão as distorções e concepções errôneas, bem como os ensinos falhos ou pensamentos errôneos. A visão de que o Eu único, Eu ou mim, reina sozinho e de que é impossível que haja alguma outra identidade, seja como mente, consciência ou corpo, Deve fazer com que as crenças e ensinamentos que identifiquem alguém como sendo homem ou humanidade, sejam rejeitados e descartados. É no âmago desse tipo de identificação que a sujeição ao sofrimento, doença e limitação pode ser encontrada. Livramos-nos, portanto, não do sofrimento, da preocupação, do medo ou da velhice, Mas da crença ou aceitação de que somos um ser humano ou um mortal, e de que nosso corpo é material ou físico. A cura da doença jamais forá um fim a ela, nem a cura do sofrimento determinará o seu final. Tampouco a negação da matéria para algo, além de manter alguém na crença de ser ele um mortal, dotado de corpo material, Prolongando desse modo sua ligação com a doença, carência e sofrimento. Esta nova revelação está destinada a vir universalmente. O tempo é aqui, não apenas para que conheçamos a verdade, Inadulterada, mas para que a pronunciemos em alto e bom som. O espírito é nosso único eu, o espírito é nosso único corpo, o espírito é nosso único mundo, Completo, perfeito, presente. O espírito é o único eu ou mim. Em decorrência dessa revelação extremamente profunda, De que somente o espírito é tudo, De que nada mais está presente, aqui e agora, Senão o espírito, Deus ou um, A crença e o ensinamento de que somos mortais, humanos ou humanidade, Terão seu final decretado. Ao percebermos que somente existe o nosso eu, Ou eu sou, Imediatamente, Deveremos renunciar a toda a crença e ensinamento, E nos mantém sujeitos à mortalidade e ao sofrimento, Por nos identificar com outro ser, mente e corpo, Que não o um. Tal crença e ensinamento, Deverão ser abandonados. A luz de nosso amor ilimitado e irrestrito, Pela verdade e realidade, E na certeza, De nossa visão pura, E conhecimento perfeito, De que existe somente um eu, Uma consciência, Um mundo, Nós sabemos e declaramos, Jamais terá havido um desvio do ser, Ou uma criação de mortais. Sabemos que não somos um mortal, Sabemos que não somos uma mente humana, E sabemos que não somos um corpo material, Sabemos que não vivemos numa existência humana, Somente existe a verdade, O eu sou único, A seriedade única, Este é princípio, poder, vida e ser, Que ninguém mais continue crendo, Que é possível descobrir, O que é a verdade, Através da reversão, Da ilusão, Ou pela negação dos sentidos materiais, O conhecimento, Pelo espírito interior, Do que a verdade é, Traz, O simultâneo conhecimento, De que não há sentidos materiais, Alguém identificado exclusivamente, Como a mente única, Não possui nenhuma consciência de ilusão, Ou crença no erro, Este fato, Precisa ser evidenciado, Somente a crença retida por alguém, De que ele está separado, Ou sendo outro eu, Ser e mente, Além do único, Pode levá-lo a acreditar, Em seres mortais, Em sentidos materiais, E na ilusão, Nesse caso, Ele ficará sujeito, Às problemas, Às vicissitudes, Limitações e sofrimentos, Tão logo, Alguém perceba, E aceite a revelação, De que Deus, O espírito, É a sua totalidade, E a totalidade, De todos, De que ele não está separado, De Deus, Ou do espírito, Conhecerá, A nulidade, Do testemunho material, Conhecerá, A nulidade, Da crença mortal, Ou da existência humana, Sua única terapia, Para o pecado, Doença, Sofrimento, E limitação, Será o seu próprio, Conhecimento perfeito, Da percepção, De que o espírito, É a sua própria, Egoidade eterna, Aqui e agora presente, Como a totalidade, De sua vida, Ser, Mundo e existência, De que o espírito, É o seu próprio, Conhecerá, De que o espírito, Fazerá. Doença, Deixa eu, De que o espírito, O espírito, E aí